Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo abrindo a caixa para mostrar essa maquiagem, essa paleta linda para vocês, caso vocês estejam procurando em alguma dessas para comprar. Eu comprei pela internet, ela veio com esse brinde, a Sephora costuma dar brindes para quando você compra um determinado valor. Essa marca é uma marca importada também, eu não conhecia e eu ainda não testei esse lápis, mas se vocês quiserem eu posso falar mais depois em outro vídeo para vocês. E aí 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 Ah, quantas cores lindas, eu super recomendo para vocês, essas cores elas são daqueles tons neutros, tons pastéis, tons coloridos, brilhantes, foscos. Aqui você pode fazer muita maquiagem e aqui dentro a gente tem batons, muitas cores de gloss. Aqui embaixo é blush e mais algumas sombras. Tchau, 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 tchau.